O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te fome? Qual que é o cara? Qual que é o cara que te fome? Olha, ela aí de novo brotou Ela tá de uma piranha assim Ela aí de novo brotou